Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, maluco no bolso Torrando o bebão e a novinha jogando Ouvindo o bebão e a novinha jogando Ouvindo o bebão e a novinha jogando Eu vim bem no céu, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, maluco no bolso Torrando o bebão e a novinha jogando Eu vim bem no céu Acho que do momento é o W7 Martins Já não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar O pior que ele sabe disso Sem essa de perder Só vamos somar, vou que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, maluco no bolso Torrando o bebão e a novinha jogando Ouvindo o bebão e a novinha jogando Ouvindo o bebão e a novinha jogando Eu vim bem no céu, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisadão de ouro, maluco no bolso Torrando o bebão e a novinha jogando Eu vim bem no céu Sem essa de perder Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desce a bala porque o infinito É meu pata, mas sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de juros, maluco, bons Torrando o bebão e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de juros, maluco, bons Torrando o bebão e a novinha jogando Ouvindo meu som A estudo do momento é o W7 Martins Já não sabe, chefe? É nóis que sabe trabalhar E o pior é que ele sabe disso Sem essa de perder Só vamos somar por que hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Com muito filho, eu falo, mano, eu perdi Demorando o bebão e a novinha jogando Desce a bala porque o infinito É meu pata, mas sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de juros, maluco, bons Torrando o bebão e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Ouvindo meu som, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de juros, maloco, bons Corrando o bebão e a novinha jogando Ouvindo meu som e a novinha jogando Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desci a bala porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, mal, mano, bons Morrando o guibão e a novinha jogando Ouvindo o meu som 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 e a novinha jogando Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, mal, bons Morrando o guibão e a novinha jogando Ouvindo o meu som A estudo do momento é o W7, Martins Já não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar Pior que ele sabe disso É maior saudade, né, pai? É maior saudade, vai na esquerda, entendeu? Mas é aquilo, caiu do ano, entendeu, mano? Ele não tá exigindo, é o drink Hoje tá na voz, é o bicho Sem essa de perder Só vamos somar, vou que hoje nós tá aí Menos bablaná pra me chegar aqui Com muito filho, eu falo, mano, eu perdi Demorando o céu, não vou deixar levar Desse a babar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, mal, 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 bons Ouvindo o meu som Ouvindo o meu som Ouvindo o meu som Sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, mal, bons Ouvindo o meu som Ouvindo o meu som Sem essa de perder Sem essa de perder Só vamos somar, vou que hoje nós tá aí Menos bablaná pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desse a babar, porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, mal, mal, bons Ouvindo o meu som 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 Sai do fundo do pão Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pesadão de ouro, mal, mal, bons Ouvindo o meu som Ouvindo o meu som Ouvindo o meu som A estudo momento é o W7 Martins Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar E o pior que ele sabe disso É mó saudade, rapaz Mó saudade, vai na esquerda, entendeu? Mas é aquilo, caiu do ano, entendeu? Mano, ele vem pra gente, eu sou É pedra aí, aqui Pois ele tá na voz É o bicho Sem essa de perder Só vamos somar, vou que hoje nós tá aí Menos bablaná pra me chegar aqui Foi muito fiel, varo, mano, eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Desse a babar, porque o infinito É meu patamar sai do fundo do ponto Foi maior se foco, hoje todo mundo Pesadão, se formar no bums Porrando o guibão e a novinha jogando Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som e a novinha jogando Eu vim de noção sai do fundo do pão Foi manhã que ficou jeito do mundo Que pesa bem de normal Porrando o guibão e a novinha jogando Eu vim de noção Ouvindo o meu som e a novinha jogando